São Francisco é muito bonita Mas perde peleia Chegamos no segundo ponto aqui galera Golden Gate Bridge E aqui é cheio de barro Isso aqui é areia Agora vou tirar outras fotinhos Outras fotinhos, vlogueirinha Tem uma baleia ali Que da hora Se eu não me engano é uma baleia cachalote E eu acho que é isso Depois eu vou pesquisar Essa aqui é a baleia cachalote Ela parece com o Moby Dick da história Agora essa aqui é a Jubarte Então eu errei aí levemente Quando eu era criança eu tinha aqueles álbums de figurinha da Nestlé Não sei se vocês são da minha idade Vocês vão saber Aquele surpresa da Nestlé que era do fundo do oceano E tinha Vamos ver se eu acertei Aqui não está falando o nome da baleia Ali só está falando para não escalar Eu pensava que era tipo inflável Mas não é não É uma escultura mesmo Que louco É uma escultura Eu pensei que era inflável quando eu vi de longe Baleia da hora mano Depois procurem aí no Google Se é uma baleia cachalote mesmo Não é cachalote não É Jubarte É Jubarte mano Agora eu acho que eu tenho certeza Vamos ver E está frio pra cacete aqui mano Tipo Em vista de Los Angeles Aqui em São Francisco Está emverno mesmo Está frio Mas é porque Se a cidade é oceânica Igual Nova York Então é natural Tipo ser frio Vem o vento do oceano Ali E aí acabou ficando frio pra cacete Você ia fazer carregar sua bolsa mesmo? Ô desculpe Que folgado eu Demais Sou folgado Mas eu sou o amor da sua vida Igual você disse É você que está dizendo Digo Se não digo digo Não digo Diogo Se não digo Diogo Não digo digo Né amor? O Diogo tomando cu Que imposto Coitado do Diogo Quem é Diogo? Olha uma foto ali Naquele morrinho ali Fica legal É mesmo é? Aquele morrinho ali E aquele morrinho ali ó E aqui é o oceano Que morrinho? É aquele ali ó Ah Tem uma prisão? E um montinho de gente morrinho lá Ali é a prisão do Red Dead Redemption galera Prisão de Alca-Suis De Alco atrás De Alco atrás Alco no rabo Alco no rabo Já tiramos algumas fotos ali Mas já está anoitecendo já mano E está muito frio velho Tipo Está frio igual o de Nova York aqui mano Aquela brisa gelada do mar Nossa terrível A gente está voltando agora Agora a gente vai procurar um lugar para ficar né Porque Não dá para voltar para Los Angeles agora Muito longe mano Está doido E fora que Vim aqui Você gastar sete horas para vir Para ficar duas horas Não faz sentido nenhum Não Está doido Então vamos procurar um hotel agora Consegui achar um hotel galera É um hotelzinho aqui né Bem simplesinho né Tem até os Tem até os quartos ali atrás Ó É bem simples né Daqueles parece que eles Beira de estrada Tá ligado Eu pesquisei no Expedia antes né Para ver os arredores aqui né Esse aqui estava baratinho Tinha o quarto de casal Né Saiu por 150 Tipo Bem simplesinho né Tipo Mas Os hotéis aqui não são muito baratos não né E como foi em cima da hora também né Não tinha reservado nem nada né Então peguei esse daqui mesmo Vou mostrar ali o quarto para vocês né Quarto bem simples Tem aqui o quarto Tá ali aquela pessoa que vocês conhecem Eu tô filmando meu cofinho não né Não Ah tá O quarto tem o banheiro Tem o cagador E tem o banheiro Deixa eu acender Tá prelo Essa cara explodiu mano Tem o motor aqui É uma coisa bem simples Vamos ver aqui o charger Tem o chargerzinho Né Um avanho e pá Pelo menos ali que É bem difícil Bom dia gente Mais um dia aqui em São Francisco Né A gente acordou cedo agora Para poder passear E aproveitar o restinho do dia né Porque a gente tem que voltar cedo também Porque É muito longe mano Né Seis horas de viagem Então a gente tem que sair cedo E aproveitar tudo que a gente puder aqui né Está de dia Tchau quarto de hotel Apagar a luz aqui né Quero beijinho da manhã quase Tinha que tampar Não tem que aproveitar né Não Estamos pegando café Tem uma torradeira ali mano Mas eu sou burro Nunca usei torradeira Tinha que colocar o pão Antes de passar manteiga né Porque se você colocar Porque se você colocar com a manteiga ali Vai ter tudo ali Vai fazer uma meleca né É verdade Quer dizer Às vezes não Então está aqui O hotel que a gente ficou Lalu Nain Agora vamos vazar Para esse lado Bora 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 A frela. Pior que tem stop sign bem aqui, mano. Acabou a subida? Sim. É só que tudo isso vai descer. É, agora vai descer. Tipo uma montanha-russa. Ai, que lindo. Ai, agora eu desci, ó. Ó, tem trolebes aqui. Tá com áudio. É. Sacramenta, nossa, que é uma casa. É uma casa trevosa. Olha lá. In a quarter mile, continue straight. E a minha subida. Quase casinha aqui. Hoje é domingo, vai estar mais tranquilo. Eu acho que a gente vai poder. Olha só. Não, não. Não, não. Tá parecendo um pouco. É bom que a gente faz turismo no Natal. Não, não. Só fica mais com a família. Não. Não temos família aqui. Não temos família. Claro. Fica com a família e os amigos. Não temos nenhum dos dois aqui no momento. Olha essa casa, velho. Tá bom? Acho que é só um hotel. Não perdi nada. Será que tem esses inimigos que estão indo? Acorde o solzinho. Saindo. Paranáltos da Alegria. Meu Deus. Meu Deus. Aí eu falo. Vamos mudar da Disney. Você fala. Não, a gente já vai para Disney amanhã. É.